Pensando na segurança das crianças e adolescentes, o governo do Paraná entregou nesta sexta-feira, dia 18, mais uma ordem de serviço para a construção no prédio do Conselho Tutelar de Prudentópolis. O prefeito Osney comemorou a obra que é aguardada há muito tempo. Então é mais uma grande notícia, mais uma obra que está vindo da CDF agora, junto com o nosso secretário Rogério Carbone e do nosso governador Ratinho Júnior, esse grande investimento em Prudentópolis que é a nova sede do Conselho Tutelar. Claro, tivemos outras boas notícias também, além do Conselho Tutelar nós já estamos no CRAS em andamento, logo em seguida a gente já vai estar assinando e claro a gente está trabalhando bastante em cima para poder estar trazendo de volta e poder entregar o Centro da Juventude para a comunidade de Prudentópolis. Márcio aproveitou e deixou umas palavrinhas de como será essa nova construção. Equipamento novo, que vai trazendo mais qualidade e dignidade para as pessoas que lá trabalham e também no atendimento à população que sempre solicita da Prefeitura, do Governo do Estado, estar próximos às suas cidades. E o Conselho Tutelar que essa ferramenta é importantíssima, cuida dos direitos das crianças e adolescentes, um braço forte da gestão municipal, filtra, tem esse papel sensacional de trazer para dentro do município o que está de real acontecendo nas suas cidades, nas suas localidades. E como Prudentópolis é uma cidade que cresce muito na atração de turismo, sempre está vindo novas pessoas, tanto morar ou fazer turismo, é fundamental e importante que o Conselho seja muito ativo, sempre de olho para que as crianças que aqui moram, as crianças que vêm passar o final de semana, sejam muito bem assistidas com os seus direitos, com a sua qualidade para poder usar a cidade bonita do Estado do Paraná. Por meio de uma deliberação do Conselho Estadual da Garantia de Direito da Criança e Adolescente, que destinou R$ 2.336.932 para a construção do novo prédio. Então, uma deliberação do Fundo da Infância e da Criança, do SEDECA, uma deliberação com critérios dos municípios que mais precisavam, são 12 no Estado, então o Conselho Tutelar é muito importante, porque a regra, a missão é a prevenção para que as nossas crianças e adolescentes não sofram mais tantas agressões do dia a dia, pela internet, em casa. Nós temos um CRAS também, um pedido do prefeito Osney, que trabalhou muito por essas obras, quase um milhão de reais, a Câmara Municipal, Maurício, todos os nossos vereadores. E o contrato está sendo assinado, a gente talvez volte daqui a uns dias para anunciar o início dessas obras, como foi feito agora, a obra do Conselho Tutelar já está iniciando. Então, não é uma promessa, é uma realidade. A diretora do Conselho Tutelar, Wanderleia, mostra grande entusiasmo a esta tão esperada obra do novo Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele existe a partir do Estatuto da Criança e Adolescente, então há muitos anos, e no nosso município nós temos direitos a ter um Conselho Tutelar composto por cinco conselheiros, titulares e cinco conselheiros suplentes. E os direitos das crianças e adolescentes são o direito à vida, à saúde, à educação, à moradia, à convivência familiar e comunitária, à profissionalização, direito à cultura, ao lazer. Então, qualquer um desses direitos que sejam violados, o Conselho Tutelar atua para resguardar o direito e garantir o retorno a esse direito. Nós estamos muito felizes, né, com o lançamento hoje da construção do Conselho Tutelar aqui em Prudentópolis, afinal de contas, é um suporte a mais para que os conselheiros possam trabalhar de uma forma digna, né, e poder então dar o amparo tão necessário que as crianças e os adolescentes precisam. O Núcleo Regional do Desenvolvimento Social, que é um braço do Governo do Estado, da Secretaria Estadual, fica a nossa sede em Guarapuava, e nós estamos hoje com 29 municípios e Prudentópolis faz parte do nosso Núcleo Regional. Então, eu fico muito feliz de estar aqui e dar o parabéns também para o nosso secretário estadual, Rogério Carboni, o prefeito municipal Osney, pela sensibilidade de estar, então, pensando na melhor qualidade de vida das nossas crianças e adolescentes para o Dentópolis. Então, a gente está de parabéns. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto